E Luiz Augusto, Luiz Augusto Becker, Lula, Luiz Augusto Becker, já está aqui? Vamos sentar, por favor. Pode sentar, por favor, que eu vou chamá-lo. Está ouvindo aí? Alô? Alô, oi. Vamos nos sentar, por favor? Está bom? Só uns avisos aqui da organização. Sobre o checkout, por exemplo, tem que ser feito até o meio-dia e 30, tá? Preterivelmente até meio-dia. Aliás, até o meio-dia o checkout será realizado, tá bom? O CNMP está disponibilizando um aleiro para credenciamento. Está ali no credenciamento para quem quiser usar o serviço. E solicitamos que vocês preencham as duas fichas de avaliação. Uma sobre o Congresso e outra sobre a atuação do CNMP. Essas fichas estão aí nas pastas. Bem, para o início dos trabalhos, convidamos o membro auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público, Fábio Massaírio Cosaca, para moderar os trabalhos. Para a apresentação dos projetos finalistas do prêmio CNMP 2014, na categoria Tecnologia da Informação, convidamos Paulo Roberto Simão Barbosa, gestor do projeto Sistema Natera, efetividade no atendimento à pessoa com dependência química do Ministério Público do Estado do Acre. Sávio Henrique, gestor do projeto Sistema do Milênio do Ministério Público do Estado da Bahia. Tiago Medeiros Rocha, gestor do projeto Processo Eletrônico do MPF, da interoperabilidade com oito tribunais, até atuação ministerial via tablets do Ministério Público Federal. E Luiz Augusto Araújo Becker, gestor do projeto Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação, PET, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Pessoal, bom dia. Vamos iniciar aqui, então, o nosso painel com os prêmios, os premiados, né, do prêmio CNMP, categoria TI. Eu só peço um pouquinho da compreensão dos senhores, que por conta do atraso da palestra pela manhã, e por conta da programação de hoje, que é o último dia, questão de check-out, passagens de voo, etc, etc. Nós teremos que diminuir o tempo que temos programado. Eu peço compreensão dos palestrantes. Estávamos programados para 20 minutos, aí eu proponho 15 minutos para cada um, mais 5 para as perguntas, se não houver oposição. E, então, para começar esse painel, eu vou apresentar o Paulo Roberto Simão Barbosa, ele é gestor do projeto Sistema Anatera, Efetividade no Atendimento à Pessoa com Dependência Química do MP do Acre. O Paulo, ele é bacharel em administração e pós-graduado em gestão de TI, e pós-graduado também em gestão pública. Paulo. Bom dia a todos. Estou bem, me sinto bem confortável aqui com essa pateia. Renomados colegas, senhores membros, um trabalho árduo da equipe de TI que trouxe esse resultado. Mas eu quero dizer que é um privilégio estar com todos aqui nesse momento, muito especial para nós, do MP do Acre, dizer que esse projeto, gostaria de contextualizar esse projeto, que iniciou na gestão da doutora Patrícia, e que foi idealizado pelo procurador, inclusive está aqui com a gente, o nosso atual procurador-geral, o doutor Oswaldo, com a brilhante ideia de implantar um núcleo de atendimento às pessoas, um núcleo de atendimento terapêutico às pessoas, os dependentes químicos. Foi um trabalho iniciado em 2013, a partir do Ato 33, que agora ele foi atualizado para o 72, teve uma alteração da coordenação do projeto, um projeto com dois anos, que já tem os seus resultados, nós já temos dados estatísticos. O objetivo do projeto, o projeto iniciou realmente para tentar mapear e fazer um trabalho de tratamento e recuperação das pessoas com um problema de dependência química. E esse projeto foi formatado, foi configurado para ter uma inter-relação entre os parceiros também. Uma relação interna entre as procuradorias, promotorias de justiça, e os parceiros envolvendo a assistência social, os postos de saúde, lá a gente chama unidades de acolhimento, de tratamento e recuperação, e com essa finalidade de ter o mapeamento das pessoas que passam por essas unidades, que passam pelo Ministério Público. É importante frisar que essa é mais uma interface do Ministério Público com o cidadão. Assim como nós temos lá, acredito que nos outros estados também tenha o DPVAT, deve ter um centro que atende o cidadão, o Natera também, essa interface de comunicação com o cidadão. Mais um serviço a ser prestado à sociedade. Como objetivo específico do projeto, desenvolvimento de um sistema, a gente relata, teve um slide anterior, mas os problemas que foram enfrentados no início do projeto. Muita ficha, muito papel, não tinha uma gestão desses papéis, essas fichas do pessoal que passava. Já tinha-se a ideia de ter um banco de dados com informações estatísticas para uma tomada de decisão mais precisa, mas da forma como eram tratadas essas informações, prejudicava, poderia levar tempo, a questão de segurança desses dados também, idealizou o sistema que foi proposto pela equipe do Natera. Nesse projeto, para desenvolver o sistema de gestão do núcleo de atendimento, nós tivemos a participação de três analistas, mais a equipe do Natera formada por um assistente social, psicólogos e um assessor jurídico. Então, não é um projeto tão grandioso envolvendo recursos humanos, mas que já tem produzido grandes resultados para a gente, um esforço da equipe. O que foi focado nesse projeto? A criação de um banco de dados, a elaboração de diagnóstico, um controle mais qualificado em relação ao método, que era usado em papel, meio físico, e a precisão, como eu falei, a tomada de decisão. Aqui é o escopo do projeto, a interface que foi criada dentro, o conteúdo do projeto, o que foi repassado pelo Natera, envolvendo a diretoria de tecnologia da informação, que resultou no sistema. Isso tudo na área de TI, a gente conhece bem, processos, a tecnologia utilizada, e os recursos humanos que foram os analistas, tanto do Natera quanto da diretoria de TI. Esse trabalho aqui foi feito pela equipe do Natera. Eles colocaram aqui as competências dentro do projeto de cada um. Bom, o que eu vou fazer? É como um jogo de futebol. Você vai ser o zagueiro, você vai ser o atacante, e a gente conseguiu definir os papéis de cada um, para organizar o trabalho. E aí a equipe do Natera ficou responsável pelo trabalho de realizar o atendimento, articulação, e a diretoria de TI, com as suas características de... Até vou passar aqui o próximo slide. O que foi feito? Todo o mapeamento na evolução do processo. É importante relatar que o projeto de desenvolvimento do sistema Natera foi um projeto que durou cinco meses, até a entrega. Desses cinco meses, nós passamos três meses estressando a fase, que é a fase mais... A gente sabe, na área de desenvolvimento, é uma das fases mais complicadas, é a fase que requer maior atenção, que é o levantamento de requisitos. Então, a gente teve um trabalho de fazer esse levantamento por três meses, o desenvolvimento foi praticamente um mês, um mês e uma semana, e depois a gente fez a homologação e a entrega do sistema. Aí dentro do sistema, a gente observa o que é tratado. Os dados são alimentados, é feito um preenchimento online de uma ficha de atendimento. Esse preenchimento desses dados, você preenche tanto os dados do atendimento, quanto os dados da família que procura o serviço, assim como o cliente, o cidadão que precisa, que necessita desse atendimento. Então, basicamente, são três fichas iniciais para alimentar esse banco de dados. Depois eu mostro o resultado disso. Então, a gente tem aqui o fluxo de tratamento dentro do sistema da informação. Aí, novamente, a gente vê isso aqui, praticamente é um retorno do que eu falei sobre as competências. O que a equipe do Natera faz? Eles são operadores e a equipe de TI como manutenção. Mas a gente observou recentemente essa interface entre a TI e o Natera para o desenvolvimento da solução que existe já a interação. Inclusive, a psicóloga tem nos procurado, tem ficado dias lá na diretoria de TI para a gente dar uma afinada, uma melhorada em alguns recursos do sistema. Novos relatórios, novas funcionalidades que já foram propostas. Eu falei das fases já, que teve o mapeamento de tudo que era necessário. Esse mapeamento aqui, o item 1 e o item 2, que representam os três meses de trabalho. O desenvolvimento do sistema, praticamente um mês. A homologação, as melhorias, a entrega do produto. As melhorias são constantes. Quando a gente fala de planejamento estratégico, lembra bem do PDCA, esse é um fator que ele vai, mesmo saindo de um projeto, que terminou dois anos o projeto, ele passa para o programa. Então, melhorias vão ser adiaterno. Vão continuar. Aí eu coloquei algumas telas do sistema, do Natera, a tela de login, as funcionalidades, você faz o cadastro de atendimento, a instituição, que é parceira, você pode fazer um cadastro da instituição, é o posto de saúde, é uma assistência, é a unidade de acolhimento, você faz esse cadastro. O cidadão atendido, o familiar, geralmente, uma informação importante, é o familiar que procura o serviço. De forma geral, 90% do familiar vai lá, precisa de um atendimento, tem uma pessoa, tem um parente que está precisando de um apoio. E aí a gente faz esse cadastro inicial, fazendo uma ligação desse familiar com a pessoa que necessita do atendimento. Aqui a tela de cadastro. Mais uma tela. Inclusive, eu tenho, se o senhor tiver interesse, tenho no meu notebook, coloquei um ambiente virtualizado. O sistema, tendo interesse, a gente pode fazer depois a demonstração, porque o tempo é... Nós temos um tempo curto aí. Os resultados alcançados, a gente tem um acesso mais rápido às informações, otimização dos recursos, a gente reduziu um esforço que era muito grande desse registro de cadastro. A questão ambiental, que se procura muito, você usa TI, investe em tecnologia da informação, mas o retorno que precisa realmente é a TI verde. É você reduzir o gasto com papel, com tinta, e aí você virtualiza todo esse acervo, essas informações, num ambiente que facilita e torna mais ágil uma tomada de decisão. Temos aqui o acompanhamento das situações atendidas, informações precisas. Sobre informações, aí aqui as lições aprendidas, existe uma quebra de paradigma, não sei se os colegas ainda passam por isso, mas é muito difícil. A gente trabalha na TI, às vezes, você não pega em papel, não, registra aqui no celular, no tablet, então você sai do papel daquela coisa do... Deixa eu dar uma lida aqui para o computador, para o tablet, mas foi muito legal, foi muito valoroso para o nosso trabalho da TI e para a visibilidade do NAT, do Núcleo de Atendimento Terapêutico. A importância de implantar o processo de informatização no ambiente, ligado à gestão estratégica do Ministério Público, nosso objetivo geral quanto à TI é prover o membro, uma assessoria ao membro, com recursos tecnológicos que facilite a atuação dele, esse é o principal, está lá no nosso mapa estratégico isso, e a gente obedeceu o objetivo geral. A necessidade de treinamento, com a mudança, a gente vê que, é claro, isso aí é um item a ser melhorado, que é o treinamento para uso dessa tecnologia. E aí, não mostrei aqui para vocês, acho que está em outra apresentação, mas eu também tenho aí os dados estatísticos que a gente já conseguiu colher. quais são? Faixa etária das pessoas atendidas, a questão de emprego, todas essas questões que envolvem o lado social. E, para finalizar, a gente observa que o sistema Natero é o cunho social, o foco no cunho social, no atendimento às pessoas que precisam, e nós temos essa brecha a ser preenchida, e a tecnologia conseguiu dar uma acelerada nesse atendimento, facilitando a vida das pessoas, do membro que hoje é responsável pelo projeto, e os servidores que gerenciam essa parte de análise, de atendimento ao público geral. Quero agradecer ao espaço. Perguntas? O microfone, por favor, como a gente está gravando. Pode se apresentar? O doutor Oswaldo. Eu sou Oswaldo Albuquerque, procurador-geral do Ministério Público do Acre, colega do Paulo. Aliás, o Paulo é um servidor fantástico, exemplo lá para todos, exemplo para membros e servidores. Eu queria saber, Paulo, se não teria como apresentar aí, ou mostrar uma ficha de atendimento, como é que os dados, que teria como você apresentar isso aí? Só isso. Obrigado. Vou mostrar aqui para vocês. Eu não tenho a ficha de atendimento, mas eu consegui coletar, a gente já conseguiu na nossa base de dados, inclusive tem um projeto do UBI, o doutor Oswaldo está aqui e sabe bem, que a gente tem um projeto de concatenar essas informações com outros bancos de dados, mas já temos um ensaio. Nós já temos um ensaio desse projeto. Pode passar. Tenho aqui. Eu não tenho a ficha de cadastro, eu tenho essa tela inicial, mas os colegas quiserem depois, eu tenho isso no notebook, que ainda temos espaço hoje, eu posso demonstrar, a gente faz uma simulação desse atendimento. Mas esses aqui são os dados que a gente já conseguiu coletar dos atendimentos realizados. A gente observa aqui, sobre Estado Civil, nós temos as pessoas, os dependentes que passam pelo setor, nós temos 73% de pessoas que estão na situação de Estado Civil solteiro. Situação de emprego. A grande quantidade desempregado, em seguida vemos a situação empregado, e aí tem uma sequência nesse perfil. Drogas consumidas. Colocaram ali álcool, mas é porque realmente faz... Nós temos aqui. Múltiplas drogas. Eu não tenho tanta propriedade para falar, mas lá, eu acredito, eles fazem umas misturas lá, solução de bateria, não sei o quê, e aí eles caracterizam de forma genérica como múltiplas drogas. Em segundo lugar, nós temos o álcool. Terceiro lugar, maconha e cocaína. O que mais que a gente conseguiu já coletar nesse ensaio? A faixa etária, 33% das pessoas atendidas são entre 16 a 24 anos. Em segundo lugar, de 25 a 30, são 28% dos atendidos. Fichas, eu acho que nós já estamos em 300, chegamos a 300 fichas de atendimento. Isso representa um pouco mais que 300 fichas de atendimento. A escolaridade. Grande parte, ensino fundamental incompleto, em seguida, ensino fundamental completo, e aí representa 35% dessas 300 fichas cadastradas, as pessoas com ensino fundamental incompleto. Então, são alguns dados que a gente já consegue, isso não para, nós temos, como eu falei, as melhorias do sistema, nós temos um trabalho já, já tem outros relatórios a serem apresentados. O sistema, claro, ele vai ter uma base rica, ela não está ainda bem povoada, como a gente quer. O grande desafio para a gente agora, no próximo passo, é pulverizar esse sistema no interior do Estado e, eu acho que o maior de todos, é implantar nos parceiros, nos postos de saúde, porque aí você consegue ter esse mapeamento. Opa, o cidadão, a pessoa já passou duas vezes por esse posto de saúde. Então, a gente vai conseguir monitorar melhor e vai ajudar, com certeza, ao coordenador do núcleo no enfrentamento, numa solução para o problema, que é o objetivo do projeto. Isso está lá descrito lá em cima, no ato do projeto, que é o enfrentamento, é o atendimento e é a recuperação dessas pessoas. Mais alguma pergunta? Em nome do Conselho Nacional do Ministério Público, agradeço a sua participação, entrego um certificado de que você apresentou o projeto. E já passo direto para o nosso segundo painelista, o doutor Sávio Henrique Damasceno Moreira. Ele é promotor de justiça no Estado da Bahia, graduado em Direito pela Universidade Católica de Goiás, tem especialização em Ciências Penais pela Universidade Anhanguera, Uniderp, especialização em Direito Processual pela Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, e é gerente do Programa Ministério Público e os Objetivos do Milênio, Saúde e Educação de Qualidade para Todos. O primeiro colocado do Prêmio CNMP em 2013. 13? Não, 13. Doutor Sávio. Bom dia a todos. Primeiro eu vou pedir permissão de falar de pé, porque senão eu não consigo enxergar os slides. Bom, primeiro eu queria dizer que eu sou um simples promotor de justiça, me aventurando aqui na área de tecnologia de informação, mas eu não vim despreparado. Eu vim aqui com o meu diretor de TI, então qualquer pergunta mais técnica, me permitam colar aqui do colega. Eu queria começar dizendo que a motivação da criação do Sistema Milênio foi bastante específica, porque é uma ferramenta que serve ao programa do Ministério Público e os Objetivos do Milênio, Saúde e Educação de Qualidade para Todos, do qual eu atualmente estou na gerência. Então eu prefiro iniciar falando a respeito do programa, as dificuldades que nós encontramos com a execução desse programa, e como é que o Sistema do Milênio veio para suprir essas necessidades. O programa do Ministério Público e os Objetivos do Milênio, ele tem como proposta que o Ministério Público, o promotor de justiça, com a ajuda de voluntários, faça visitas nas unidades e nas escolas públicas do município onde esse programa foi lançado. Essas visitas são feitas com base em formulários e é utilizado também um registro fotográfico e de filmagens. Então, com o desenvolvimento desse programa, nós começamos a ter uma quantidade grande de formulários, de dados, de informações sobre essas escolas e sobre essas unidades de saúde, e uma quantidade grande de fotografias, de registros, de filmagem, e, a partir daí, surgiu aquela necessidade de como trabalhar com essa gama, com essa quantidade gigantesca de informação. A partir daí, surgiu o Sistema Milênio para nos ajudar a operacionalizar e trabalhar de uma forma sistêmica essas informações. Então, o que é a ferramenta do Sistema Milênio? É um software que recebe todas essas informações dos formulários, anexa essas fotografias, então, todas essas informações colhidas nas unidades de saúde e nas unidades de educação são lançadas nesse sistema, e esse sistema nos ajuda a trabalhar com esses dados. De que forma? Antigamente, após o promotor de justiça realizar uma visita em uma unidade de educação ou em uma unidade de saúde, o diretor dessa unidade era convidado para uma reunião, uma conversa sobre o que fazer com essas informações. Só que isso demandava um trabalho gigantesco, e nós vislumbramos a necessidade de trabalhar isso de uma forma diferenciada, de uma forma mais sistêmica. Então, hoje, nós lançamos esses dados no sistema depois de uma visita, e como primeiro passo, o sistema, além de organizar essas informações, ele gera automaticamente, em formato Word, um ofício de devolutiva. Então, esses formulários, eles são compostos de perguntas binárias, mas de sim ou não. Por exemplo, na área de educação, nós temos 12 formulários. a respeito de estrutura, de merenda escolar, a parte sanitária, dentre outros. Então, eu tenho uma pergunta. A escola apresenta infiltração, risco de desabamento, os extintores de incêndio estão dentro da data de validade. Sim ou não, essas informações são lançadas no sistema, e, posteriormente, o sistema gera esse ofício de devolutiva, mais ou menos nos seguintes termos. é um ofício direcionado à direção da escola, porque nós temos como meta inicial trabalhar com a direção da escola, a gestão da unidade. Então, esse ofício diz, o Ministério Público, no dia tal, visitou a escola tal, na companhia de voluntários, onde foram constatadas as seguintes irregularidades. e aí ele já converte esses dados em itens, indicando essas irregularidades. Por exemplo, a escola possui infiltração, a escola não possui instituto de incêndio adequado, lista essas irregularidades e, posteriormente, pedindo providências. Nós recebemos da escola uma resposta a respeito dessas providências tomadas, e, a partir daí, nós fazemos uma revisita a essas unidades. E, mais uma vez, o sistema nos auxilia no seguinte sentido. Ele gera um relatório de revisita, idêntico ao relatório de visita, só que ele já aponta, em uma outra coluna, quais foram as respostas que nós obtivemos da visita. E já indica, com uma seta de destaque, quais são aqueles itens que foram considerados negativos na primeira visita. Então, eu já vou para a campo, eu já vou para dentro da escola, com esse segundo formulário, indicando aqueles aspectos em que eu devo dar uma maior atenção. Outro ponto que o sistema nos ajuda é na coleta dessas informações. Nós iniciamos com essa coleta no formulário em papel, e, posteriormente, esse lançamento dos dados era feito de forma manual. Hoje, nós já evoluímos para diferentes métodos de lançar esses dados. Nós podemos fazer tanto esse lançamento manual, ou nós já fazemos uso também da tecnologia ICR, que é aquela mesma tecnologia dos gabaritos em vestibular, onde o candidato preenche o campo, escaneia o formulário, e ele automaticamente lança esses dados. Então, nós já fazemos o uso dessa tecnologia, e, agora, nós já evoluímos para a versão mobile, para fazer a coleta desses dados através do celular ou do tablet, com o uso da internet, ou sem o uso da internet. Até porque, muitas vezes, nós fazemos visitas em escolas, postos de saúde da zona rural, onde sequer a gente tem esse serviço de rede. Então, nós também já evoluímos para fazer essa coleta através do sistema Android. Vamos evoluir para ter esse sistema, o sistema do milênio, o sistema iOS, o sistema operacional do iOS, para que a gente faça, para que a gente elimine o papel de vez, para que a gente faça essa alimentação dos dados em campo, e automaticamente já lance esses dados no sistema. E essa compilação de dados realizada pelo sistema nos permite também trabalhar de forma sistêmica. Antes, ao invés de fazer o que a gente fazia, chamar diretor de escola por escola, e trabalhar aquela lista enorme de problemas, tanto problemas mais urgentes como aqueles menos urgentes, tanto problemas que demandam a solução de curto prazo, como aqueles que demandam a solução de longo prazo, nós resolvemos, através do sistema, nós temos a possibilidade de gerar, posteriormente a uma série de visitas, relatórios gerenciais que nos indicam quais são as escolas que apresentaram irregularidades em um determinado problema. Então, nós já não buscamos essas soluções por unidade escolar, por unidade de saúde, mas sim por problema. ou seja, eu acesso o meu sistema, sistema, quais são as unidades que apresentaram problema que não possuem água potável, que não realizam tratamento na água que eles consomem. E, através desses dados lançados no sistema, eu posso ter essa informação de quais escolas possuem dificuldade nesse ponto específico. E, a partir daí, eu vou instaurar o meu procedimento, vou fazer as minhas reuniões, recomendações, estaques por problema. Município, existe irregularidade nas escolas tais, tais, tais e tais quanto ao ponto tal. Isso, inclusive, impede com que o município nos use como desculpa para a dispensa de licitação. Por exemplo, se eu for tratar do mobiliário em uma escola, é melhor que eu trate do mobiliário inadequado em 20 escolas para trabalhar com a prefeitura para que ela faça uma licitação para as 20 escolas, e não 20 licitações diferentes, ou melhor, 20 dispensas de licitação. Então, em geral, o nosso sistema do milênio veio a ser uma ferramenta para o programa dos objetivos do milênio. Então, para a gente passar o... Passando aqui os slides, ponto por ponto, a motivação do projeto foi justamente essa, servir como ferramenta do programa do milênio. O escopo do nosso projeto é justamente esse, fazer essa central de informação para que a gente possa trabalhar de uma forma sistêmica e organizada com esses dados. esse sistema foi desenvolvido pela TI do Ministério Público do Estado da Bahia, onde os gerentes, os gestores e os executores do projeto transmitem à TI quais são as necessidades, e a TI, através da empresa contratada, desenvolve esse sistema do milênio. As fases do projeto, os resultados alcançados. Nesse sistema, ele é novo, ele foi desenvolvido recentemente e continua sendo desenvolvido. Então, quando eu apresento os números para vocês, por exemplo, o número de escolas visitadas, 198, ele é muito baixo perto da realidade, porque agora que nós temos essa ferramenta do milênio para servir a um projeto que já vem sendo executado desde 2008, eu mesmo posso dizer, como executor do programa, que já visitei mais de 100 escolas em dois municípios por onde eu já passei. bom, e a nossa conclusão é que a utilização da tecnologia, da TI, do sistema milênio, é imprescindível, e hoje é a alma do nosso programa, tanto para nos auxiliar na execução do projeto, tanto quanto para acompanhar a evolução desse programa, para que a gente tenha essas informações de quantas escolas foram visitadas, quando foram visitadas, qual o panorama do estado da Bahia, do serviço de educação e de saúde prestado, e que a gente possa fazer sempre uma reavaliação desse programa, visando a excelência. muito obrigado pela atenção dos senhores. Agradeço a apresentação do doutor Sávio, pergunto se existem perguntas para ele, então, em nome do Conselho Nacional, eu agradeço novamente sua apresentação, a parabenização do projeto, e já passo a palavra para o Tiago Medeiras Rocha, que é analista de informática em desenvolvimento de sistemas da Procuradoria-Geral da República, ele é bacharel em ciências da computação e atua desde o ano de 2003 na área de desenvolvimento de softwares. Tiago. Bom dia a todos os presentes, meu nome é Tiago Rocha, sou analista de informática do Ministério Público Federal, trabalho na Procuradoria-Geral da República, e estou atuando como gerente do projeto do processo eletrônico há quase um ano. Estou aqui para apresentar o projeto do processo eletrônico, que figurou entre os cinco finalistas do quinto prêmio do CNMPE. Bom, a gente vai ter um tempo curto de apresentação, então, eu já vou deixar o meu contato, meu e-mail institucional e o meu telefone de contato, caso alguém queira aprofundar sobre a questão do processo eletrônico. a gente, bom, como o tempo é curto, eu não vou tratar muito da parte técnica do projeto, da solução mesmo, mas a nossa equipe está à disposição para qualquer questionamento ou ajuda nesse sentido. do projeto. Então, vamos passar um pouco aqui da agenda, da apresentação, a gente vai falar da motivação do projeto, o escopo do projeto, as fases do projeto, os desafios que a gente encontrou, alguns resultados e, finalmente, a gente concluir. Bom, a comunicação entre o Ministério Público Federal e a Justiça Federal, ela é fundamental para a atuação institucional do Ministério Público. A Lei 11.419, a Lei do Processo Eletrônico, ela permitiu o uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais e na comunicação dos atos e transmissões de peças processuais. E, com a adoção do processo eletrônico pela Justiça Federal, naturalmente, o Ministério Público precisou se preparar para trabalhar, para atuar nos processos eletrônicos. O processo eletrônico, ele ganhou força no Ministério Público com a criação da... Perdão. Com a criação da CENIP, que é a Comissão Nacional de Implantação de Processo Eletrônico. Essa comissão que é coordenada pela Subprocuradora Geral da República, a doutora Maria Caetana. E, posteriormente, quando o projeto do processo eletrônico figurou entre os principais projetos do MPF lá no Planejamento Estratégico. Isso em 2011. O objetivo da primeira etapa do projeto, do processo eletrônico, é permitir o trâmite do processo eletrônico entre a Justiça Federal e todas as unidades do Ministério Público. Inicialmente, a gente previu, a gente fez uma estimativa que a gente concluiria esse projeto em cinco anos. E a gente dividiu ele em dez fases de seis meses cada fase. E aí, cada fase dessa como um subprojeto, cada um com seu escopo, a equipe e os recursos próprios. Então, ao final da primeira etapa, a gente espera que todas as unidades do Ministério Público consigam conversar com a Justiça nessa interoperabilidade de processo eletrônico. Então, para a gente entender um pouco desse desafio, eu vou explicar aqui, acho que muita gente aqui já sabe, mas como é que o Ministério Público está espalhado pelo Brasil. Então, a gente tem aí aproximadamente 250 unidades do Ministério Público Federal, que aí se divide na PGR, a Procuradoria Geral da República. A gente tem cinco procuradorias regionais da República, cada um fazendo par ali com o TRF da... A PRR1 com o TRF da 1, enfim. A gente tem aí 27 procuradorias da República, cada um no Estado, 26 Estados mais o Distrito Federal. e a gente tem aí também a questão das procuradorias nos municípios, que são 220. E do lado da Justiça, a gente tem aí o que a gente chama dos nossos pontos de integração com a Justiça, que aí são os oito principais tribunais. Os tribunais superiores, o STF, o STJ e o TSE, e os tribunais regionais, o TRF 1, 2, 3, 4 e os 5. O ponto de integração que eu digo é porque a gente comunica com os TRFs, por exemplo, para fazer o trâmite processual eletrônico de processos de primeira e segunda instância, e com os tribunais superiores, quando a gente está tratando de processos de terceira instância. Bom, eu vou falar um pouco dos desafios dessa primeira etapa do projeto. O primeiro grande desafio é a quantidade de integrações que a gente tem que lidar. Então, são pelo menos 35 integrações. Porque a gente tem todas as nossas unidades, então, por exemplo, na PGR a gente tem que integrar com três tribunais superiores, o STF, o STJ e o TSE. Nas PRRs, com os TRFs, cada PRR com o seu TRF. Em cada PR, a gente também tem que conversar com os TRFs. Então, são 35 integrações. A gente tem uma dificuldade de comunicação com a Justiça hoje, porque a Lei 11.419 não fez menção de como seria realizado o trâmite eletrônico entre a Justiça e o Ministério Público. E aí, sem um padrão definido, a Justiça, os tribunais começaram a tratar o problema cada um da sua forma. Então, hoje, no cenário atual, a gente tem 35 integrações, com oito tribunais na Justiça e oito protocolos diferentes. Uma outra dificuldade que a gente teve foi a questão do alinhamento entre as equipes de órgãos diferentes. Então, a gente tinha um projeto lá na PGR, a gente tem esse projeto do processo eletrônico, e a gente precisa alinhar, por exemplo, a gente vai fazer a integração com o STJ, então a gente tem que alinhar os projetos para que não ocorra a gente fazer a nossa parte e a outra parte não fazer a parte dela, e aí a gente não consegue completar a integração. Muito se falou sobre processo eletrônico, interoperabilidade desde a 11.419, que já são 15 anos. Porém, na minha opinião, a medida mais eficaz no que diz respeito a esse assunto foi a resolução 3 de 2013. Ela é a resolução conjunta celebrada entre o CNMP e o CNJ, que padronizou o protocolo de comunicação entre os tribunais e os órgãos da administração da justiça. Ainda determinou um cronograma para a implantação desse protocolo. E aí o protocolo escolhido foi o modelo nacional de interoperabilidade, o MNI, que já era amplamente utilizado pelos órgãos da administração, mas depois da resolução conjunta passou a ser o protocolo obrigatório. a resolução conjunta foi recebida com muito entusiasmo pela equipe de processo eletrônico, porque ela minimizou dois dos nossos grandes desafios, que era conversar com oito protocolos, então agora a gente está conversando só o MNI. E outra coisa também é que agora a gente tem um cronograma, então a gente tem mais, a gente consegue estabelecer os prazos do projeto de forma mais correta. Então inicialmente a gente previa que o projeto ia ter cinco anos para a conclusão dessa primeira etapa. E aí com a resolução 3 de 2013, a gente estima que agora a gente consegue, vai conseguir levar o processo eletrônico para todas as unidades do MPF em três anos. Vou falar um pouco dos resultados alcançados. A gente construiu nesse meio tempo um visualizador de processos eletrônicos que ele serve para a gente poder trabalhar com o processo, paginar, marcar página, enfim, navegar pelo processo, ver os andamentos na justiça. A gente fez uma padronização no formato dos processos eletrônicos, então a gente pegou os diversos formatos de documentos que a gente recebe da justiça e são diversos mesmo, a gente recebe TXT, JPEG, DOC, ODT, TIF, enfim, uma salada de formatos e a gente converte tudo isso para PDF, então a gente tem dentro do nosso visualizador a gente tem uma visualização única do processo de forma cronológica. A gente também construiu uma solução única, baseada no MNI para comunicação com a Justiça Federal, então a gente conseguiu, na verdade a gente colocou essa solução nas principais unidades do MPF para conversar com os tribunais ou subsessões judiciárias mais próximas e aí também a gente conseguiu emplacar também com assinatura digital dentro do nosso sistema único porque alguns tribunais eles exigem que para a gente enviar as manifestações eletrônicas as manifestações precisam estar assinadas digitalmente com certificados ICP Brasil. Vou falar um pouco dos resultados. hoje 51% das unidades do MPF já recebem processos eletrônicos da Justiça, 6% das unidades do MPF remetem manifestações eletrônicas à Justiça, esse número de 6% eu coloquei mesmo para falar da dificuldade que a gente tem ainda para enviar as manifestações diretamente para a Justiça porque os tribunais ainda não implementaram a interface de comunicação para esse fim, somente a gente está esses 6% a gente está tratando de STF e STJ, mas só a STF e STJ a gente já desde 2013 a gente já enviou mais cerca de 30 mil manifestações eletrônicas para esses órgãos e a gente recebeu mais de 400 mil 400 mil processos eletrônicos nesse período. O projeto processo eletrônico é bastante extenso, então ele acaba abrangendo um escopo bem extenso e a gente ainda tem muito o que fazer. Eu citei alguns próximos passos, algumas coisas que a gente pretende lidar. E eu também quero abrir aqui agora um espaço para agradecer a equipe porque esse projeto é um desafio muito grande e a nossa equipe lá na PGR nós somos cinco pessoas mas a gente conta com a ajuda de todos os estados o pessoal das procuradorias então quero destacar aqui a colaboração da PRRS hoje o Daniel e o Luft estão aí o pessoal do Paraná também o pessoal da PR1 também ajudou bastante a gente a chegar onde a gente está hoje enfim eu queria finalizar dizendo que ainda há muito o que fazer mas a gente está trabalhando com afinco para que o MPF seja referência em processo eletrônico e que a gente possa dar à sociedade trazer para a sociedade o benefício de um rito processual mais celere e eficiente agradeço ao Thiago pela apresentação tem uma pergunta ali no fundo do Zé Henrique a gente sabe que os processos que estão descritos lá no Iminim não são suficientes para atender todas as demandas pelo menos lá no Paraná a gente viu que algumas coisas têm que ser desenvolvidas à parte além do MNI para atender todas as demandas como é que você vê essa situação e como é que vocês resolveram essa situação o MNI ele trata basicamente daquela questão do trâmite processual eletrônico então é receber os processos eletrônicos as intimações os avisos de comunicação as notificações enfim e dar ciência na intimação eletrônica e também fazer o envio das manifestações eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta quais seriam essas outras outras áreas que não estão sendo abrangidas pelo protocolo essas processuais muitas vezes para serem analisadas elas buscar isso dentro do próprio servidor lá do tribunal e enviá-las também e também troca de alguns metadados para efeito de de cómputo então essa parte realmente a gente viu que não tem nós estamos desenvolvendo lá no Paraná o Tribunal de Justiça do Estado nos cedeu o código fonte do PROJUD deles e nós estamos trabalhando com o próprio PROJUD do tribunal dentro do MP e desenvolvendo agora as comunicações os web services entre os dois então a gente nós percebemos essa dificuldade sim a gente baseou numa solução onde a gente instalou em cada procuradoria por exemplo no Paraná a nossa PR do Paraná a gente tem uma máquina virtual instalada lá onde a gente tem uma aplicação que ela age de forma descentralizada nosso sistema único em Brasília ele é uma base central mas a parte de processo eletrônico a gente descentralizou por quê? porque as peças processuais faz mais sentido elas ficarem mais perto da unidade onde elas vão onde o procurador vai trabalhar então se ele o procurador está paginando o processo e se ele tiver que vir a Brasília para fazer isso isso vai tomar um tempo muito grande uma lentidão para o sistema e aí as peças processuais ficando na unidade esse trâmite via rede é muito menor a gente utiliza basicamente as notificações que a justiça envia para a gente via operação 1 os avisos de comunicação para realizar as buscas dos processos eletrônicos e aí armazená-los localmente nas unidades para enviar para as manifestações a gente também envia diretamente das unidades então a gente tem uma fila de comunicação onde todos os processos a serem enviados vão para essa fila e aí a partir da fila a gente notifica as unidades para enviar as manifestações então se tem um processo se um procurador está trabalhando dentro do sistema único logado no Paraná ele mandar a manifestação essa manifestação vai para uma fila e vai ser remetida para o tribunal mas a partir da unidade do Paraná e não de Brasília não sei se eu respondi a sua pergunta mas enfim o Tiago ele é ele é o nosso subsecretário de tecnologia é o meu chefe eu acho que ele ele pode enriquecer aí só complementar um pouco eu também já conversei um pouco mais com algumas unidades com os outros ministérios públicos na amostra também em termos de que o protocolo falha acho que nessa parte de peça a gente segue o que o protocolo diz a gente sempre baixa todas as peças uma outra linha seria a questão de trabalhar com nuvem o processo está aí da justiça a gente vai consumir ele numa nuvem isso ainda não é uma realidade então a gente segue o protocolo então sempre realmente a gente pega tudo alguma coisa de metadado que não tem o protocolo prevê também uma expansão você pode colocar as customizações então a gente tem atendido acho que o único ponto que talvez não atendeu ainda é uma na parte do TRF4 que a gente precisa de informar para qual membro que foi distribuído o processo isso não é não está previsto no protocolo então a gente faz uma operação fora do protocolo e esse foi o único acho que o único ponto que hoje o MNI não atende mas sim o objetivo mesmo que a gente não conseguiu fazer com o protocolo questão do subestabelecimento subestabelecimento exatamente é porque o TRF4 ele tem um eles foram pioneiros em processo eletrônico então eles tem algumas particularidades da própria região eu não estou lembrando agora mas o pessoal do Rio Grande do Sul com certeza sabe quais são essas peculiaridades peculiaridades e como a gente vai resolvê-las Tiago nós lá no Acre a gente está com o processo eletrônico também implantado nós temos 100% das unidades virtualizadas capital interior mas nós estamos com 3 anos na implantação desse processo eu tinha duas perguntas a tua equipe ela é composta por quantos você tem um assim um número um valor de investimento inicial nesse processo nesse projeto e sobre essa questão de virtualização que eu falei do Acre você tem como você falar a relação com os tribunais como está sendo essa relação eu vou relatar para vocês aqui um caso específico lá que a gente tem problema de represamento de processo nós temos várias temos promotorias que a tramitação entre tribunal e MP funciona bem mas nós ainda temos alguns fatores de fator humano fator específico da vara que não consegue tratar e eu queria saber como é que está sendo esse desafio de a relação Ministério Público Tribunal de Justiça nesse processo Bom, hoje eu não vou falar que a relação está fácil porque não é fácil a gente muitas vezes é tratado não é tratado com a prioridade que eu acho que a gente deveria ter nas integrações afinal nós somos um dos um dos principais clientes do MPF da Justiça Federal hoje em dia a gente tenta fazer primeiro uma integração entre as equipes de TI antes da integração tecnológica então a gente vai no tribunal conversa a doutora Mari Caetano ajuda muito a gente nessa parte mais alto nível ela conversa com os presidentes dos tribunais para tentar priorizar a criação das interfaces de comunicação mas no entanto por muito tempo a gente patinou nesse sentido porque a gente queria integrar com o tribunal mas o tribunal tinha outras prioridades a resolução 3 ela trouxe para a gente uma tranquilidade nesse sentido porque agora os tribunais tem que apresentar cronogramas de quando que eles vão estar prontos para falar MNI então do nosso lado a gente construiu uma interface que fala MNI então a gente já está pronto para conversar com todos os tribunais e isso devido esse acordo esse CNMP e CNJ que ajudou bastante nesse sentido a quantidade de pessoas da equipe hoje a gente tem cinco pessoas fixas na equipe mas como eu disse a gente conta com a ajuda das equipes dos estados sem eles a gente não conseguiria dar vazão a quantidade de implantações que a gente tem para fazer eu poderia falar que a gente aí depende da fase do projeto por exemplo agora a gente está implantando o STF o STJ e o estado de Santa Catarina nessa fase do projeto lá em Santa Catarina a gente está contando com basicamente duas pessoas para ajudar a gente e mais cinco pessoas físicas então nessa fase do projeto a gente tem sete recursos alocados falar sobre investimento mesmo dinheiro a gente recebe gratificação de projeto então a nossa equipe é gratificada dentro dessas fases e basicamente nosso orçamento é mais para gratificação de projeto diárias e passagens e assim dependendo da fase do projeto se a gente precisar adquirir alguma ferramenta alguma solução aí isso entra também no planejamento do orçamento do projeto agradeço novamente o Thiago pela apresentação em nome do conselho queria te entregar esse certificado de participação e imediatamente eu passo a palavra agora para o Luiz Augusto Araújo Becker ele é bacharel em ciência da computação pela Universidade de Brasília tem pós-graduação em tecnologia de redes com cabiamento estruturado pela Universidade Federal de Lavras e é o chefe do departamento de tecnologia da informação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Luiz Augusto bom dia a todos agradeço a presença a paciência e aviso que já é meio dia quem não fez as malas tem meia hora para sair do quarto é isso? pronto meio dia então é agora então bom dia a todos cumprimento a todos os presentes em especial a Diana que era do MPDFT é coautora desse projeto hoje está no MPF então obrigado Diana pela presença então faz de conta que a Diana está aqui comigo apresentando ok? as dúvidas ela que vai responder então vamos lá esse projeto é o planejamento estratégico de TI do MPDFT como que ele nasceu vou rebobinar um pouquinho lá para a era do caos antigamente a gente não tinha nada a gente trabalhava mais sob demanda tinha um plano de ação meio genericão assim vamos seguindo a maré e aí quando foi em 2007 teve aquele primeiro questionário de governança do TCU a gente respondeu assim sem dar muita bola para ele vocês tem tal coisa? não, tenho não tem tal coisa? ah, tenho mais ou menos e pronto vida que segue e aí antes do resultado desse trabalho de governança que foi o acórdão que todo mundo conhece em 1603 o nosso diretor geral que era um assinante digamos assim dos acórdãos do TCU o jornal a diversão dele era ler os acórdãos diários do TCU ele nos mandou um acórdão que o TCU fez uma inspeção na Universidade Federal de Rondônia Universidade de Rondônia tinha equipe de TI pequena e o TCU desceu o malho na TI deles falando vocês não tem isso vocês não tem aquilo vocês não tem plano estratégico vocês não tem comitê estratégico vocês não tem plano diretor vocês não tem metodologia de desenvolvimento vocês terceirizam tudo vocês não fazem nada direito e aí o diretor geral mandou para a gente digam aí o que vocês fazem dessas coisas que o TCU mandou a Universidade de Rondônia fazer aí a gente na época o Wagner e eu o Wagner que está ali também hoje no MPF olhamos um para o outro falamos assim a gente não faz nada e agora o que a gente responde para o nosso diretor geral pensamos um pouco pensamos pensamos vamos fazer desse limão uma limonada em vez de a gente tentar inventar desculpinha para não ter vamos falar assim diretor nós não temos mas sabe o que nós não temos porque para nós termos tudo isso que o TCU manda ter a gente tem que investir aqui 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 em pessoal em capatação em equipamentos em estrutura organizacional que está acima da TI etc e eles compraram a nossa ideia então na época a gente começou alguns avanços nessa questão da governança então a partir de 2009 a gente fez nosso primeiro PDTI instituímos nosso comitê estratégico fizemos nosso MPDFT UP nosso RUP editamos nossa política de segurança de informação criamos nossa portaria de gestão de níveis de serviço fizemos nossa própria IN04 antes da resolução 102 do conselho e assim por diante mas ainda tinha alguns problemas por exemplo que a gente misturava tudo num PDTI só a estratégia e a tática eu me lembro do primeiro PDT que a gente escreveu tinha mais de 100 páginas a gente falava um monte da filosofia por trás da governança a governança tinha aquele triângulo para cima aquele outro para baixo todo mundo está careca de ver tinha um monte de embasamento teórico ficou um documento maravilhoso só que ninguém lia aquilo difícil de gestão os nossos próprios funcionários nunca liam e na hora de aplicar a teoria fugiu um pouquinho da prática então a gente tinha aquele calhamaço de papel que estava bonito o TCU achava legal mas ele não estava agregando muito para a gente então a gente pensou bom e todo ano a gente pensou peraí todo ano a gente vai escrever de novo esse tanto de informação igual está errado aí vamos separar a estratégia da tática mesmo então solução tirar toda essa parte teórica filosófica de longo prazo botar no nosso PET e o PDT ser um documento tático mesmo anual dos planos para aquele ano específico então o período do nosso PET ele vai de 2003 a 2020 para coincidir o final com o plano estratégico do MPDFT que era de 2010 até 2020 então tá para a gente construir esse PET como é que a gente fez primeiro um trabalho grande de autoconhecimento vamos analisar bem a nossa estrutura como é que ela tá ela tá boa tá ruim precisa de mais gente precisa mudar nossas caixinhas nossa equipe tá com um tamanho razoável quais são nossas forças fraquezas oportunidades ameaças vamos começar a trabalhar as nossas competências o que nossos funcionários tem que saber para fazer esse trabalho como é que a gente gera nosso conhecimento como é que a gente retém o conhecimento aqui a gente documenta as coisas ou a pessoa vai embora e leva o conhecimento junto etc então fizemos esse trabalho que todo mundo deve fazer naturalmente de autoconhecimento e em segundo lugar a gente tem que nos basear na estratégia do próprio MPDFT então o que o MPDFT tem de estratégia quais são as metas do que o MPDFT tem para ele e para a gente e quais são as normas que estão em volta aqui regindo esse nosso universo isso é olhando em volta e olhando para frente como é que a gente vai tocar a nossa TI o que a gente vê como pontos fundamentais estratégicos para a gente avançar nesses próximos anos e como é que a gente pretende chegar lá então resumo quem somos os DTI os princípios as diretrizes quais são as nossas missões a nossa missão visão e valores a gente desenvolveu isso como é que a gente está análise do ambiente para onde a gente quer ir e como é que a gente vai chegar lá com as metas os indicadores desses objetivos então vamos lá o MPDFT tem o seu mapa estratégico é muito bonito está cheio de objetivos estratégicos tem alguns que a gente colabora mas tem um que está tampado ali pelo copo de cabeça para baixo que é o que nós somos o guardião então cada objetivo estratégico tem um guardião nós somos guardiões dessa caixinha que diz possuir sistemas de informação integrados personalizados e atualizados então se nós aí nós pensamos espera aí se nós somos guardiões desse objetivo estratégico dentro desse grande mapa do MPDFT então a gente tem que explodir como é que a gente vai chegar nesse objetivo estratégico então nós desenvolvemos o nosso próprio mapa estratégico em que o resultado lá em cima equivalente ao resultado para a sociedade é o resultado para o MPDFT e qual que é o resultado para o MPDFT exatamente aquela caixinha que nós somos os guardiões então nós desenvolvemos o nosso mapa estratégico com seus respectivos objetivos e enfim e compusemos nosso plano estratégico baseado neste mapa seguindo então o PDTI continua existindo anual alinhado com o PET e a gente controla nossos projetos por tema ação enfim esses detalhes aí vão perder tempo e aí nós fazemos o alinhamento estratégico cada uma das nossas ações do PDTI anual a gente vai alinhar com o mapa estratégico então cada coluna ali é um dos objetivos estratégicos do nosso mapa e a gente faz referência cada uma das nossas ações naquele ano o que essa ação pretende apoiar qual daqueles objetivos estratégicos ou quais daqueles objetivos estratégicos do nosso próprio mapa serão apoiados por essas ações naquele ano pessoas envolvidas no projeto mais ou menos três no caso era eu a Diana e às vezes o Rodrigo que está aqui com a gente no secretário executivo do DTI às vezes era um chefe de visão às vezes outra pessoa mas basicamente a Diana e eu e mais alguém o custo zero a gente não não contratou nenhuma consultoria e não é porque a gente se acha autosuficiente e extraordinário simplesmente porque nós não temos dinheiro o MPDFT pobre 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 de marré 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 como já comentei com alguns então a gente tem um pouco de síndrome de MacGyver lá a gente faz tudo com as próprias mãos às vezes acertamos às vezes erramos às vezes olhamos em volta para os nossos coleguinhas do CPTI pegamos muitas ideias e vamos vamos tocando a vida demorou mais ou menos três meses para construir o PET de outubro a dezembro de 2012 e ao fim foi aprovado para uma portaria normativa do procurador-geral de justiça ok como é que a gente monitora o andamento do PET como eu falei cada objetivo estratégico tem os seus indicadores pelo menos dois e esses indicadores eles tem que ser medidos anualmente e nós temos as metas mas a gente estabeleceu a meta era de 2013 e 2020 estabelecemos três pontos de controle da execução da meta 2014 17 e 20 então esse ano guarda boas surpresas para ver se a gente vai atingir as metas ou não depois eu conto para vocês como é que foi opa resultados alcançados primeira coisa maior maturidade nossa mesmo da equipe de ter para a gente se enxergar melhor separando essa questão da estratégia no PET com o tático no PDTI a visibilidade dentro da própria instituição melhorou a gente consegue demonstrar mais quem nós somos o que nós fazemos não só internet rápida Wi-Fi e notebooks a gente não faz só isso a informática serve para mais do que isso e a gente consegue dialogar melhor com a própria administração que agora eles entendem melhor a gente quando a gente fala menos tecniquês eles nos entendem melhor lições aprendidas a primeira coisa é o seguinte indicadores são difíceis de definir e medir então começo dizendo que os indicadores que nós levantamos estamos tendo muita dificuldade para coletá-los porque a gente tem a pressão de nós mesmos nos autoimpusando nós temos que ter indicadores para medir nós temos que terminar nós temos que fazer então vamos botar esses indicadores quando a gente fizer a primeira medição a gente descobre se dá para medir ou não e se aquela meta que a gente colocou é razoável ou não então primeira lição cuidado com esses indicadores que vocês colocam nós mesmos não estamos muito felizes com os nossos e essa fala acabei de pegar na palestra ali do professor Vicente ele falou exatamente isso cuidado para não estabelecer indicadores que não são de responsabilidade da sua própria área saí lá corri vim aqui atualizei a apresentação com esse trecho aqui porque ele falou exatamente o que a gente está pensando agora a gente tem muito indicador que não depende só da gente então como é que a gente vai cumprir a meta se a gente não tem controle total sobre aquele resultado já? tá bom segunda coisa isso aqui é uma frase que eu gosto muito do fundador do LinkedIn se você não tem vergonha da primeira versão do seu produto é porque lançou tarde demais o que quer dizer isso? a gente não pode ficar esperando ficar perfeito para lançar então é aquele negócio a promoção de Natal das Casas Bahia tem data certa para ser para ser para ser divulgada se você ficou melhorando melhorando adorando adorando até ficar perfeito já passou o tempo você ficou lá para trás então a gente não pode ter vergonha de lançar um produto que não é absurdamente o melhor de todos os tempos você tem que lançar e ter coragem para lançar e admitir que ele vai ser melhorado com o tempo se esperar para ficar perfeito não sai nunca e a terceira lição que ninguém ninguém é profeta em sua terra isso tem a ver com a nossa própria equipe porque a gente como eu falei a equipe que elaborou foram quantas pessoas? três do universo da TI que é enorme então a gente está lá elaborando pensando nossa nós somos bons demais olha aqui nosso mapa olha a nossa estratégia cara perfeito alinhado com toda a estratégia da instituição aí eu chego lá para o menino no chão de fábrica ele não tem a menor ideia do que eu estou falando você viu lá o indicador do nosso objetivo estratégico ele você sabe que a gente trabalha buscando aperfeiçoar o processo digital ele é o que? então esses nossos próprios funcionários então trabalhar a informação dentro da própria unidade de TI é muito importante às vezes a gente está preocupado de lançar essa questão estratégica para o mundo externo mas não dar devida atenção a fazer com que todos os colaboradores da TI estejam alinhados então sobre isso como é que a gente sensibiliza a nossa própria equipe principalmente no corpo a corpo você tem que fazer o corpo a corpo conversar fazer o cara ler e ganhar pelo cansaço quando tem eventos lá na MPDFT que a autoadministração quer que o máximo de pessoas vão no evento eles mandam um, dois não mandam dois e-mails lembrando não eles mandam dez e-mails no mesmo dia lembrando amanhã tem a palestra amanhã tem a palestra amanhã tem a palestra pelo amor de Deus já li eu sei que amanhã tem a palestra mas eles falam dez vezes porque tem um cara que só na décima que vai ler então assim a gente não pode desistir de estar sempre ali com os nossos colegas lembrando eles fazendo eles entenderem porque também temos que saber que nem todo mundo tem a mesma visão não é verdade inclusive essa nossa capacidade de visão não foi uma das coisas que nos trouxe onde nós estamos dirigindo nossas áreas de TI então nós não podemos esperar que todo mundo tenha essa visão in natura essa visão tem que ser ensinada e repetida e treinada em cada um dos colaboradores então esse corpo a corpo é muito importante segunda coisa é um projeto nosso que nós fizemos nós chamamos de triálogos eu vou explicar já já e um evento anual que nós fazemos o DTI Day de alinhamento da equipe o triálogos é o seguinte a gente passou um questionário para cada um dos colaboradores perguntando para ele como é que você vê a sua equipe a sua equipe é madura o seu chefe é um bom chefe você acha que a nossa estrutura é adequada você acha que falta a gente você acha que sobra a gente depois desse questionário preenchido o Rodrigo e eu nós reunimos um por um dos colaboradores por isso é triálogos é um diálogo de três pessoas e fazemos perguntas totalmente esotéricas como é que você se sente domingo à noite domingo à noite quando começa a musiquinha do Fantástico como é que você pensa assim caramba amanhã eu vou chegar no MPDFT putz grila que saco uma semana inteira vendo aquele povo que ódio você se sente assim ou você se sente amanhã de manhã quando eu chegar eu já vou resolver aquele problema daquele if que eu fiz lá no código do sistema beleza vou melhorar então com essa pergunta introdutória depois várias perguntas de como a pessoa se vê como profissional trazem um cara para conversar com a gente para ver se ele entende o que a gente está fazendo e se a gente entende ele também que às vezes ele tem problemas que a gente não alcança porque da gente até ele tem um chefe de sessão um chefe de divisão um isso um aquilo e o cara às vezes ele sente que ele não pode se comunicar com a gente então a ideia do projeto é justamente acabar essa barreira e falar assim olha você você segue o seu chefe imediato mas a porta para falar com a gente está sempre aberta então você tem que saber isso que você pode trazer para a gente qualquer problema e pode vir nos perguntar as coisas assim como eu vou em você para saber se você está entendendo o trabalho então esse é o projeto Triálogos e o DTID é um evento que a gente faz todo ano desde acabou desde 2009 que a gente que a gente fala um pouco sobre o ano como é que foi como é que vai ser o ano seguinte etc esse ano a gente fez um pouco diferente a gente baseou no aquele programa de gestão avançada do APG da Manaquei não sei se alguém conhece eu descaradamente plagiei uma boa parte do curso até falei Oscar vou plagiar teu negócio todo ele deu o maior apoio e a gente levantou durante o evento vários problemas que nós temos realmente assim falar abertamente olha nós temos este problema como nós vamos enfrentar quais são as coisas que atrapalham o nosso dia a dia os custos invisíveis o que que te atrapalha você fazer o seu trabalho quando você não cumpre o prazo que a gente combinou o que que faz você não cumprir é o excesso de coisas urgentes é a mudança de prioridade o tempo inteiro então a gente colocou os próximos sinais para eles mesmos nos dizerem o que que atrapalha eles problemas de liderança como é que cada um de vocês se vê como líder vocês acham que vocês estão cada um de vocês está preparado para ser líder para ser chefe e assim por diante vimos nossos princípios vimos projetos para melhorar o DTI sem custo naturalmente porque como eu falei a gente não tem dinheiro e assim por diante e vimos a reestruturação e aí foi um ponto bem interessante a gente vai a gente vai reestruturar a área e a gente botou os próprios funcionários para nos sugerir como vocês acham que deveria funcionar o departamento vocês vivem reclamando que tem conflito de atribuição entre essas duas áreas de infra a área de rede a área de equipamento estão brigando então me digam vocês digam para a gente como deveria ser a estrutura então a gente viu as coisas mais malucas de sugestões e viu várias ideias interessantes que nós vamos realmente aplicar foi muito rico até para eles entenderem o nosso lado quando a gente tem que tomar determinadas decisões então essa aqui é uma foto do pessoal lá trabalhando reunindo em grupo durante o evento e depois do evento eles continuaram produzindo esse material para a gente e aí rapidamente para concluir aqui a questão dos nossos valores que é um ponto que a gente está atacando agora a gente tem nosso mapa estratégico super lindo e maravilhoso com lá os nossos valores transparência alinhamento estratégico pioneirismo e inovação várias palavras fortes que tem significado mas quando você põe na parede só fica bonita na parede eu não tenho nenhum servidor que chega para trabalhar e pensa hoje eu tenho que trabalhar pensando na transparência hoje eu vou ser proativo hoje eu vou trabalhar vou fazer esse sistema melhor pensando na orientação para resultados são palavras que eles leem acham bonito mas não põem no coração sendo bem piegas mesmo eles não põem no coração na hora de trabalhar então a gente está revendo quais são os nossos princípios na verdade como a TI deveria se orientar então a gente está trabalhando mais ou menos assim princípios do DTI buscamos atender as demandas dos nossos clientes priorizando as que maior benefício trazem ao MPDFT então por que em forma de frase porque o cara pensando nessa frase ele pensa quando chegar a duas demandas se eu botar assim alinhamento estratégico não quer dizer nada mas se eu falar para o cara olha você tem que priorizar a que tem mais a ver com o benefício para o MPDFT aí eu trago o que eu estou dando para o cara capacidade de julgar senso de julgamento então eu estou empoderando o meu funcionário de decidir o que ele vai fazer a priorização baseada nos nossos princípios e aí tem vários aqui eu não vou falar muito para não perder o tempo mas um que eu acho importante é a razão da nossa existência é apoiar os nossos clientes ofertando serviços de TI que os auxiliam alcançar os objetivos do MPDFT ou seja a razão da TI existir não é a própria TI eu não trabalho pela TI eu trabalho para que o MPDFT alcance seu resultado então isso aqui eu consigo comunicar melhor com o meu colaborador do que um mero proatividade alinhamento estratégico transparência esse tipo de coisa tá bom então pronto é isso acabei agradeço ao Luiz pela apresentação questiono se existe alguma pergunta para ele não? então vamos iniciar a nossa última apresentação convido aqui à mesa o Márcio Lima Medeiros o Márcio ele é graduado em física pela Universidade Federal de Minas Gerais mestre em economia do setor público pela Universidade de Brasília é professor cadastrado da ESAF ESMPU MPF SESP e ENAP em disciplinas de economia do setor público planejamento e gestão estratégica indicadores de desempenho e lei de responsabilidade fiscal atualmente ele é diretor de administração do fundo de pensão de membros e servidores do judiciário da União MPU e CNMP ocupou o cargo de assessor-chefe da assessoria de modernização e gestão estratégica da MPF de junho de 2010 a setembro de 2014 foi diretor executivo do plano de saúde da MPF de 2006 a 2011 ele dedica-se a pesquisas de temas nas áreas de orçamento e finanças públicas economia da saúde economia da informação e de incentivos de gerência de projetos bem como administração estratégica e governança corporativa a gente aprende um pouquinho que é interessante sempre vocês já estão cansados agora na hora do almoço que é bom sempre pegar uns ganchos da apresentação anterior primeiro eu vou ter um prazer que eu estou na mesa com o Lula a gente está com o Lula estou dividindo a mesa com o Lula então já tem uma grande vantagem e bastante coisa que o Lula permita falar assim depois já aqui tem muito do que eu vou falar agora curioso que é só fazer um comentário para vocês que o nosso projeto por algum motivo o cadastro nele do banco de projetos CNMP ficou como tecnologia da informação mas a nossa intenção é que ele ficasse como profissionalização da gestão e aí acabou que por algum motivo concorreu nas duas categorias e a gente acabou tendo o êxito de ficar em terceiro lugar na categoria de tecnologia da informação que foi de algum modo também muito interessante então vou procurar sempre abordar os dois aspectos que se tratam da profissionalização da gestão mas também da TI e a gente tem aqui compondo o público aqui seleto tanto o Gustavo quanto o Wagner que também nos ajudaram auxiliaram a construir esse projeto e tem sido de bastante sucesso no MPF também na parte de TI bom o que que nasceu esse projeto qual que é a motivação do projeto desdobramento do planejamento estratégico em agosto de 2010 o MPF resolveu que precisava diante da sua demanda de extensa capilaridade que existe a gente hoje a gente está presente em mais de 277 unidades a gente está mas a gente está presente em municípios em mais de 240 municípios e a gente tinha uma TI muito forte mas muito fragmentada que cada um tentando construir o seu melhor mas sem um alinhamento definido a gente também tinha em relação a estratégia do MPF cada um fazendo o seu esforço melhor mas sem um alinhamento então essa extensa capilaridade a ausência de ferramentas de gestão também fez com que o MPF participe num processo que a gente denominou de modernização do Ministério Público Federal essa modernização começou em agosto de 2010 e ela a primeira etapa dela foi finalizada em 30 de junho de 2011 após isso se deu início ao que está concebido nessa apresentação que é o projeto de desdobramento do planejamento estratégico mas a gente tinha em 2010 915 membros 8.398 servidores espalhados em 199 unidades então assim a gestão do MPF ela requer uma 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 qualificação muito interessante uma profissionalização porque senão você não dá conta de gerir aqui demanda de recursos para todo lado demandas diversas e o atendimento e aí em 2014 com a concepção e a execução desses projetos nós conseguimos implementar 78 novas unidades num período de quatro anos como diria o nosso Olula nunca aconteceu isso na história desse país a criação de tantas unidades em quatro anos e o mais interessante que a criação dessas unidades ela 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 foi precedida de critérios metodológicos então a gente inclusive desenvolveu um estudo um documento que está disposto até na internet chama carta de conjuntura de procuradorias das repúblicas e municípios e ali tem um modelo econométrico básico baseado em quatro variáveis população PIB área de cobertura e população PIB área de cobertura e número de municípios envolvidos e a gente teve um crescimento vejam bem de 168 membros mas somente de 637 servidores por que eu digo somente porque a gente incrementou 78 novas unidades e basicamente os novos servidores foram para atender essas novas unidades mas aquelas unidades que já existiam e sofreram uma demanda maior dificilmente receberam novos servidores mas sim só essas novas unidades por conta de nossas restrições orçamentárias então aquilo que eu já havia dito da modernização do MPF tem aquela primeira onda do planejamento estratégico a segunda onda que é esse projeto com o qual eu vou me debruçar em maior detalhe que é o desdobramento do planejamento e tem a terceira onda que já iniciou que eu tive o prazer de participar da concepção e da construção do projeto mas infelizmente vou participar um pouco de longe da execução mas ainda assim vou participar que é a modernização dos gabinetes de membros ou seja nós estamos entrando agora dentro dos gabinetes dos membros a gente vai ao fim desse projeto 20 gabinetes de membros vão ter passado por um projeto de definição de processo de trabalho construção de indicadores de desempenho aperfeiçoamento do suporte pericial 10 procuradores da primeira instância 5 procuradores regionais e 5 subprocuradores gerais e para a surpresa de vocês teve uma fila de voluntários para esses 20 a gente não teve dificuldade em eleger 20 ao contrário a gente teve uma demanda aproximada de pelo menos uns 60 gabinetes voluntários que gostariam de participar do projeto e até de subs tivemos mais de 10 voluntários de subs para os 5 gabinetes muito interessante significa que a gente já conseguiu aquilo que o Lula disse que está tendo dificuldade lá no MPF a gente conseguiu internalizar a cultura de resultado ou seja eu sou voluntário eu quero participar desse projeto isso é a grande vitória porque um projeto de planejamento ele na verdade é um projeto de gestão de mudança então ele se dá ao longo de um tempo e você consegue perceber quando isso está de fato imprimindo resultados quando as pessoas têm aquilo já dentro da sua cultura ou seja eu sou voluntário para isso a gente já não está no período de 2010 2011 a gente tinha uma resistência absoluta era difícil de colocar as pessoas nesse processo 12, 13 essa resistência foi diminuída 14, 15 a gente já está dizendo agora que tem uma briga para eu participar do processo então aí tem uma linha do tempo também não vou me deter detalhes mas é até para aqueles que tiverem curiosidade de olhar a apresentação depois de olhar com calma começamos em 2010 a gente teve uma criação que eu gostaria de ressaltar aqui que também é inovadora eu acho que no MPF que a gente criou em 2011 a implantação do SIGI está lá em cima na parte de cima lá implantação do sistema integrado de gestão estratégica e governança ou seja nós temos um sistema de governança hoje no MPF bem fortalecido com a criação de comitês temáticos não só de tecnologia da informação mas de taxonomia de gestão de pessoas de projetos e mais interessante ainda que depois de uma evolução do sistema de governança a gente criou um comitê de projetos finalísticos ou seja para fazer o alinhamento de projetos finalísticos isso já foi um ano depois já em 2013 e tem dado resultados espetaculares a gente hoje tem um universo uma amostra de projetos finalísticos do MPF muito interessante alguns já um pouco famosos alguém colocou um dispositivo da Apple dispositivo da Apple no teu computador ok obrigado então a gente tem uma normatização hoje isso é bom porque isso independe do tomador de decisão atual da gestão atual as normas estão lá a gente tem uma norma específica do planejamento estratégico do MPF uma norma desse sistema integrado que agora está sendo migrada para o regimento interno do MPF ou seja tudo que se trata de sistema de governança a gente está migrando para o regimento interno do MPF para dar mais fortaleza tem uma norma que trata da gestão de projetos e a TI é uma das áreas que demonstra hoje o maior amadurecimento no MPF com a aplicação das técnicas e a metodologia de gestão de projetos e a gente tem a portaria específica também do planejamento estratégico de TI esse é o mapa estratégico do MPF e tudo mais em tese deve estar alinhado a isso aí e a gente tem um objetivo que algum copo está ali na frente que é especificamente o prover soluções de tecnologia da informação e comunicação alinhada à estratégia ou seja tudo do PET do PDTI do MPF ele é um desdobramento desse objetivo a visão geral desse projeto é um projeto muito extenso para ter uma ideia ele teve de envolvimento mais de 4 mil pessoas mais de 300 eventos envolvem esse projeto é um projeto macro muito grande complexo a consultoria que nos auxiliou que é a PwC ela considera que em termos de setor público é um dos maiores projetos da América Latina do setor público falando em setor público então a gente pegou nesse desdobramento a fase do desdobramento é em que eu falo como que os órgãos e as unidades que pertencem ao MPF vão contribuir para o alcance da estratégia e até aí nesse aspecto é a área fundamental até porque como vocês viram lá naquele mapa de parte de 2010 para 2014 se eu não investir na tecnologia eu não tenho mais como ter uma extensa produção de trabalhos manuais porque eu não tenho condição de triplicar o número de servidores e a verdade é que a tecnologia é a grande aliada para fazer com que eu precise cada vez menos de servidores para fazer uma determinada atividade que eu consigo automatizar então a pressão na TI hoje dentro do MPF ela é muito forte porque cada vez mais eu tenho uma demanda e eu não tenho condição de colocar mais servidores então a TI ela é mais cobrada para dar resultado e aí o pessoal da TI começa a ter cabelo branco como o Thiago aqui está cheio de cabelo branco que eu estou vendo o Thiago a parte de processos nossa eu acho que a gente ainda precisa amadurecer no MPF a gente já tem processos caracterizados e tal mas ele precisa de uma fase de amadurecimento agora em projetos a gente já está um pouco mais avançado tem uma metodologia implantada disseminada e já em uso eu acho que a gente está muito próximo já de ir para vamos dizer assim de um ciclo de amadurecimento do nível 4 lá de projetos e processos a gente ainda está ainda indo um pouco para chegar no 3 ainda no nível de amadurecimento 3 mas estamos caminhando já demos bons passos e já me deram prazo de 5 minutos que está dentro da minha previsão aqui isso aqui do DPEI o que é interessante é que ele tem uma onda de resultados a gente produziu uma publicação que é um relatório de governança de 2011 a 2013 que abrangeu basicamente até a gestão do doutor Gorgel à época a gente percebe que tivemos ondas de resultados que decorreram depois do planejamento do desdobramento são várias ações quem tiver curiosidade depois pode olhar isso com bastante calma mas o que é legal isso nos mostra é que um processo desse de gestão de mudança tem altos e baixos a gente não vai conseguir estar na crista da onda sempre é normal seja na área da TI seja em outras áreas a gente precisa evoluir na questão de pessoas principalmente na área de tecnologia da informação que a gente está falando desenvolvimento de processo intelectual a gente precisa ter um sistema de incentivo então se a gente não evoluir no sistema de incentivo você vai ter muita dificuldade da gente desenvolver ou alcançar os resultados previstos seja no planejamento tradicional seja no planejamento estratégico de TI porque eu há pouco tempo participei de um congresso com um grande consultor de gestão e ele falou uma coisa que para mim ficou muito interessante eu guardei aquilo a gente sempre escuta que o grande ativo das instituições são as pessoas ele falou mentira não são as pessoas são as pessoas certas e é de fato e aí para que você faça isso acontecer você tem que ter um bom sistema de incentivo se você não tiver um bom sistema de incentivo você está unificando todo mundo tanto as pessoas certas como aquelas que não dão e a gente sabe que qualquer organização vão ter aquelas pessoas que fazem a diferença aquelas que estão no mediano e aquelas que você se ela for embora não vai fazer nenhuma falta a gente já está num processo hoje de indicadores de coleta e de resultado de análise de indicadores bem avançado isso tudo está disponibilizado hoje na internet do MPF só acessarem lá www.modernização.mpf.p.br acessem lá então essa parte de indicadores está muito desenvolvida e você tem a parte de TI aqui a gente tem esse indicador central que é do alcance do PET mas a gente tem esses indicadores também abertos ou seja o trabalho de indicadores e a tecnologia do MPF hoje para mim assim é exemplar a parte de cumprimento da estratégia que aí esse é o maior desafio a gente tem hoje um cumprimento da estratégia abaixo aí o pessoal me perguntou na época mas nós vamos divulgar isso mas é um indicador a gente tem que divulgar o indicador para mostrar o resultado e até para as pessoas terem uma ideia de como elas estão se comportando e aí a gente tem melhorado bastante inclusive a definição da estratégia porque existia uma estratégia muito o plano de estratégia muito frágil a partir da divulgação desse indicador isso tem fortalecido e a gente conseguiu inclusive abrir isso por secretaria ou seja a TI lá em tese a estratégia dela é o PET a gente mostrou que o indicador está em 73 mas a gente tem outras secretarias que trazem a média para 45% ou seja de todas as secretarias do MPF aquilo que está previsto ser feito a gente está fazendo só 45% é um número bem razoável as câmaras e PFDC atividade finalística 51 e quando a gente vai para as PRRs e para as PRRs esse número é maior menor perdão do cumprimento da estratégia por quê? porque na verdade a definição da estratégia ela estava muito como protocolar eu vou botar isso aqui no painel de contribuição que é uma ferramenta de gestão que a gente utiliza internamente porque o pessoal da assessoria de modernização está pedindo lá e a gente começou a criar essa cultura de divulgação e de certificar os painéis de contribuição também a partir dessa cultura de certificação dos painéis tudo tende a alterar e esse indicador melhorar um pouco porque aí os tomadores de decisão passaram a dar importância para isso rotatividade de membros um número baixo naturalmente e rotatividade de servidores apesar do que se imagina não é tão alto mas quando a gente abre esse número ele é alto em determinadas regiões mas no geral ele se comporta um número abaixo de 5% o que para para o Ministério do Trabalho é bem natural então nós estamos falando na verdade ao fundo de construção de um novo modelo de gestão que tem a parte de governança a parte de estrutura organizacional o Ministério Público Federal passou por uma estrutura organizacional inclusive da TI e a TI ainda está num processo de construção inclusive com a criação provável em breve de centros de excelência centros de serviços compartilhados também coisa que vai acontecer e que vai dar um novo input para a área de TI definição de políticas a TI também está muito à frente disso no MPF e as necessidades de recursos humanos também está sendo tratado isso nesse momento a base do nosso modelo de gestão aqui está em governança e planejamento estratégico para vocês terem uma ideia daquele sistema de integrado de gestão estratégica que eu comentei a gente tem um grande comitê de gestão estratégica que a gente reúne mensalmente o Procurador-Geral da República os coordenadores de Câmara de Coordenação e Revisão ouvidor geral corredor geral e representantes do MPF no CNMP e no CNJ temos os subcomitês de gestão administrativa que são os procuradores-chefes das unidades do MPF as 32 o subcomitê de projetos finalísticos do MPF que esse disse a novidade a partir de 2013 e um subcomitê consultivo de projetos que assim todo o projeto do MPF ele passa por uma análise de viabilidade pelo subcomitê consultivo de projetos mesmo especificamente de TI também passa e se for um projeto finalístico além de passar pelo SCP passa pelo SPF que é um subcomitê composto só de membros dedicados a essa análise e a gente tem os subcomitês também temáticos que é da tecnologia de informação de comunicação de gestão de pessoas e os de tabelas e taxonomia nossas ferramentas de gestão adotadas hoje temos mapas estratégicos das atividades finalísticas ou seja nós temos hoje oito mapas com a nova com a nova câmara que foi criada sete câmaras uma PFDC mais um institucional nove mapas mais um de TI nós temos dez mapas hoje no MPF corredoria e função eleitoral como eles trabalham com ciclos menores a ferramenta de gestão que a gente adota é o plano de ação que é mais de curto prazo e as outras unidades gestoras utilizam uma ferramenta de gestão que a gente chama de painel de contribuição e o plano de ação que é mais interno contra atualização de resultados isso é uma coisa também muito importante que tem feito a diferença no MPF a gente tem adotado esse instrumento para que os gestores assumam um contrato um pacto de resultados com o tomador de decisão seja o secretário-geral ou o procurador-geral da república a gente tem um sistema de monitoramento dessa estratégia e aí só de projetos por exemplo da TI e aí projetos às vezes nem sempre utilizando a metodologia na sua extensa aplicação mas projetos com o conceito de escopo definido prazo definido e também custo definido só da TI a gente tem em torno de quantos projetos Wagner a gente pode dizer que há mais de 100 projetos da TI de Ana pode me responder isso mais de 100 só da TI e do MPF no escritório que passa pelo escritório de projetos que aí já adota assim a plena utilização da gestão de projetos hoje a gente está com em torno de 50 projetos no Brasil inteiro esse é o painel de contribuição nada mais é que um documento uma planilha que isso na verdade está no sistema pra gente hoje em que ele define qual que é a sua iniciativa os indicadores a gente simplificou inclusive isso no sistema hoje a gente deixou simplesmente agora tirou o objetivo de contribuição a gente colocou agora só o objetivo estratégico pro cara ter uma vinculação pra ele ficar mais claro do objetivo estratégico indicadores e as iniciativas esse é um modelo de plano de ação também que o MPF usa e é o mais significante de falar que tem um número do CPF da pessoa numa ação se não tiver o CPF responsável área de tecnologia não funciona tem que ter o CPF e com prazo definido a ideia do projeto isso aqui não é é um público que domina isso com facilidade mas o que eu acho legal até pegando um gancho um pouco do que o Lula falou quem já foi na Disney aqui pode levantar a mão quem foi na Disney vai saber do que eu estou falando os atendentes lá na Disney viu o Lula eles incorporaram a missão deles e os valores lá então você vai lá mas o cara ele tem teve um amigo que me contou uma história que eu achei até que era um pouco absurda mas foi verdade ele foi numa daqueles quiosques lá do parque e aí ele pediu um sorvete um picolé não lembro bem o que e aí perguntou se pagava com um cartão de crédito falou paga tudo bem quando ele foi pagar parece que a máquina estava com um problema aí ele foi sacar o dinheiro para pagar não não precisa pagar eu te informei que podia pagar o cartão de crédito se o problema é meu então agora a gente assume esse ônus aqui isso é levar a plenitude de que você na verdade a missão da Disney lá é fazer o cara ser feliz ter um atendimento completo para ser feliz então não quero dar dor de cabeça nenhuma para ele ele tem que entrar lá fazer o atendimento de serviço ele já pagou caríssimo pelo ingresso entendeu então ele pagou a partir dali eu quero dar seja feliz não vou te trazer dificuldade esse é o grande desafio e aí o que é legal que eu assisti no ano passado aqui no no conselho nacional uma apresentação que estava dizendo sobre a concepção do projeto na Disney que eles colocaram que além da restrição tripla de tempo escopo e custo para eles o que é muito importante é a qualidade de um projeto então não basta só atender prazo atender escopo e custo qualidade para eles é muito importante isso é uma coisa que a gente deve refletir um pouco bom esse é o tipo de relatório que a gente disponibiliza sobre projetos a gente fala sobre o custo o prazo uma descrição básica do projeto está tudo na internet para qualquer um acessar entra em escritório de projetos lá da modernização lições aprendidas desse projeto é que como a gente fala que é uma gestão de mudança você tem vários aspectos que você tem que observar não somente vou fazer esse projeto da melhor forma vou contratar a melhor consultoria vou colocar a melhor equipe mas se você não olhar as pessoas o comportamento das pessoas o aspecto de comunicação isso não vai pra frente a comunicação pra mim talvez é o diferencial nesse processo de gestão de mudança como você vai fazer e além disso responsabilizar os gestores que a grande dificuldade da estratégia que você define pra execução da estratégia isso é responsabilidade daquele gestor por que que em alguns órgãos mesmo que não possuem planejamento você percebe que uma determinada área vai melhor do que a outra porque aquele gestor tomou pra si uma estratégia que ele definiu inclusive às vezes internamente e passa a ter um feedback constante um trabalho constante com a sua equipe de gestão então quanto mais distante o tomador de decisão tiver da execução do sentido de acompanhamento mais liberdade o cara da execução vai ter e ele faz aquilo do jeito que ele quer e ele não está fazendo isso de má fé ele está fazendo da melhor forma mas a melhor forma dele nem sempre é a melhor forma pra instituição e por último não existe estratégia sem trade-off ou seja eu vou ter que fazer escolhas quando eu estou falando de estratégia vamos definir que o planejamento é estratégia vamos definir a estratégia mas vocês vão ter que fazer isso e isso vão ter que fazer tudo isso não é estratégia se realmente quer usar a sua palavra estratégia na plenitude vai ter que fazer escolha e fazer escolha exige escolher o que não vou fazer e principalmente na área de TI aí uma nova reflexão assim no MPF eu vou sair desenvolvendo tudo então tem que parar para pensar ou em qualquer órgão qual que é o negócio que eu não abro mão de fazer não abro mão de fazer isso então se eu não abro mão de fazer isso eu tenho que entender o que eu já de antemão falo isso aqui eu abro mão eu não vou me meter com isso deixa isso para o mercado e a gente vai lá e compra do mercado bom era isso passei um pouquinho do tempo e contato está aí a novidade é que eu não estou mais no MPF eu estou na Funpresp Júd inclusive convido a todos a conhecer um pouco mais sobre previdência complementar do servidor eu quero dizer que eu por exemplo estou sujeito ao regime antigo da previdência complementar mas ainda assim vou aderir como vinculado porque a gente tem benefícios tributários para isso você pode contar inclusive no imposto de renda no seu ajuste anual e além disso você vai fazer uma projeção para que você tenha uma aposentadoria com um salário melhor tenha uma qualidade melhor de vida querendo mais informações o e-mail está disponível seja sobre projeto ou seja sobre previdência complementar parabenizo mais pela apresentação pergunto se existem perguntas não em nome do CUDO CNMP agradeço a sua presença um certificado muito obrigado devido ao adiantado da hora eu encerro aqui esse painel agradeço a presença de todos espero que tenha sido produtivo e só relembrando tem que fazer o check out agora não é isso para quem não fez tem que fazer o check out e retornamos acho que as 14 horas 14 e 30 retornamos as 14 e 30 então no auditório obrigado pela presença de todos e pela atenção so